Oi gente, tudo bem? Hoje é terça-feira e vou ir trabalhar daqui a pouco, vou conseguir com essa roupa hoje ó, vou com esse vestidinho, esse tênis de novo, só tem esse tênis mesmo tá gente, ele é muito bom, ele é da Mississippi, ele é da marca boa, ele é muito bom, então só tem ele, eu vou com ele, porque ela não pode, só tá tá bem, eu posso até ir, mas é perigoso, né, por causa dos vidros, peso, essas coisas, e deixa o like, comenta, compartilha, curta o vídeo, e gente, também, né, eu tenho vários links aqui de canais, que vocês podem conhecer depois do vídeo, e ficaria muito grato se vocês fossem conhecer, ó, eu já coloquei um coisinho aqui no cabelo, pra mim, é isso, o ameado, você já disse que deu sede, já tô indo no café da manhã, é quase a hora de eu ir agora, eu vou gravando, gente, rotina assim, de serviço, tá, né, eu sempre essa garrafinha, isso aqui, gente, ó, pra beber água lá, não sei quantas garrafinhas dessas por dia eu bebo, eu bebo bastante, né, uma nem duas demais, porque dá muito, muita sede, né, calor, a gente fica trabalhando também pra cá, solda, e tem que ficar se hidratando, né, então vou tomar minha água aqui antes de trabalhar, porque, gente, estou com muita sede, vou colocar vocês aqui, peraí, não sei se vocês conseguem me ver, vocês conseguem me ver assim, porra, que delícia, tá bom, vou levar um rabicó, pra casa, gente, sempre assim, eu levo um rabicó comigo, por causa que a, acontece da presilha, né, eu falo borboleta, não sei como vocês chamam isso, o negócio aqui pro meu cabelo, acontece de quebrar, e você fica na mão, né, então vou levar uma borboleta, aí tô levando aqui, banana pra mim, gente, chega uma certa hora lá, me dá uma fominha, aí como eu tô indo com essa brusa pro base de vestido, tô levando esse cropped, ó, tá vendo, pra colocar debaixo de vestido, né, porque ele é assim, ó, eu não uso assim, não gosto, ou essa brusinha, né, o que menos esquentar, eu acho que é o cropped, apesar dele ser preto, mas apesar que ele vem até só aqui, assim, ó, tá vendo, e a, e a camiseta, no caso, ela viria até que massa, não esquentaria mais, pegar o lencinho aqui, porque a gente tá chupando cano na lociana, parei o vídeo, gente, pra me espirrar, hoje eu tenho aula de música, hoje eu vou gravar até de tarde pra vocês, espero, né, porque, primeiro vídeo que eu gravei de rotina, eu gravei só sete minutos, gente, fui ver no editor sete minutos, já foi, ficou um vídeo bem curto pra vocês verem, mas é isso, gente, um beijo, um queijo, até daqui a pouco, trabalhar, mais tarde eu volto pra vocês, Cheguei em casa, gente, guarda o amor, osso, e, né, comprou um peixinho, mas ele vai bonitinho, né, gente, ó, aí, é Deus do livro, será que não derruba, não? ó, gente, que bonitinho, e São Maria, que o nome dele é tubarão, ele tem que ser só ele sozinho, ele é muito bravo, diz o homem lá, ó, que bonitinho, ó, que bonitinho, olha as feiras, e eu tô com o meu peixinho, que bonitinho, é de ver um Kinder Ovo, né, que fofo, e ele não morde, não morde, gente, vou escantar a comida, tudo aqui, ó, só esquentar e mandar para o bucho, quase na hora, gente, de eu voltar a trabalhar, eu tirei o meu vestido, ó, coloquei uma saia, gente, porque tá muito calor, aquele vestido esquento, porque eu tenho que vestir uma camiseta, e o vestido não é pequeno, é de alcinha, eu não gosto de vestir nada de alcinha, gente, então é isso, e, aqui eu preparei as coisinhas da Maria, pra ficar com minha esposa, ó, tá vendo? as coisinhas que ela vai comer, derrumei as coisinhas da fruta, vai ficar assim, porque eu não tô onde pôr, e o peixinho tá aqui, ó, que bonitinho, aí a pia limpa, tá essa água aqui, se eu pegar o rodo, fazer assim, pronto, economizou uma panada, ó, daí, tá tudo limpinho, só quero pôr a bandejinha aqui do espelho, né, que lindo, e, ó, eu dei uma organizadinha aqui na sala, porque tinha uma bagunça aqui, eu organizei, e assim, gente, tem que ver que hora que é, tá escuro aqui, né, povo? ó, agora é, meia 33, então, daqui a pouco eu volto, na, trabalhar, porque se eu for agora, de carro é bem rápido, gente, partinho aqui de casa, então, se eu for de carro, eu vou jogar meia 45 lá, então, vou daqui a pouco, e, na hora do café, eu acho que não sei se eu vou levar, deixa eu ver, eu não sei, porque onde tinha, coca lá, mas, você só leva um, um, o iogurte, pra mim, também, levar um pra mim, esse aqui, igual o antes, antes eu levei a mesma coisa, e vou comer pão, vou pedir pão, pra elas, e é isso, que eu vou comer lá no café da tarde, eles dão pão, aí, de vez que tem coca, e quinta-feira vai ter bolo de aniversário, é aniversário, né, aí, todo mês, eles encomendam, eles encomendam bolo, e cada um dá 5 reais, né, porque agora aumentou, né, os funcionários, daí, cada um dá 5 reais, pra poder comer o bolo, e, até mais, gente, se der pra gravar alguma coisa, eu gravo, vocês viram, né, eu catando os plásticos, que lá, eu tinha embalado, os quadros, né, tinha se plastificado, por isso que tava catando aqueles plásticos, tá bom? Gente, depois daquela hora, que vocês viram aqui em casa, aqui estou de novo, let it go, que? É de polvilho, com uma sementinha, gente, depois do serviço, tenho muita roupa pra lavar, não esperava, quis tanto, não sei quanto tempo, que você lava roupa não, hein, eu acho que não fiquei tanto tempo, se não, sabe o que que é? Eu arrumei o guarda-roupa, e fui tirando as roupas, né, que eu falei, ah, essa roupa tá fedida, essa roupa tá suja, e fui tirando, ó, olha só o tanto que tem aqui, e a máquina tá aqui, ó, enchendo, eu tô lavando esse tapete aqui na mão, porque ele é ruim pra lavar na máquina, então não dá, né, e vou usar esse sabonete, esse sabão, vou usar sabonete, esse aqui, ó, vou usar esse aqui, é isso, gente, bora lá lavar roupa comigo, ui, o furlongo já tá comendo, nós, vou colocar esses binks, gente, vou colocar um pouquinho, assim, de sabão, ó, gente, vou ter que gravar, assim, pra vocês agora, eu indo no serviço, eu depois de serviço, porque, eu não fico aqui em casa, não, mais, né, então, tem como gravar vídeo aqui dentro de casa, pra vocês, que vontade de encher meu tanquinho, lavar esse tapete, mas eu vou lavar na mão mesmo, a máquina está gastando água ali, gente, vamos lavar na mão mesmo, esse tapete, entregar, no bruto, eu vou lavando aqui, gente, depois eu volto, vou colocar o jorna, eu vou bater, tomar banho, ver se faço um pano na casa, lavar a área aqui, serviço, eu quero lavar o banheiro também, serviço que eu faço mesmo, durante a semana, eu gosto de lavar, gente, eu mesmo, fazer, lavar as coisas, eu vou deixar no clá de chá também, mas não é, quem é dono de casa, vai me entender, ai, parei, já que eu volto, gente, a calça do meu esposo, que ele usa, assim, pra trabalhar, essas coisas, eu já ensaboei, e deixei ali, tudo sabladinho, porque, se eu coloco assim na máquina, qualquer peça de roupa, gente, sai a mesma coisa, sabe, ela lava, mas só que você tem que passar sabão, o que for necessário, se esfregar, tem que esfregar, com a escovinha, querida, mas é assim, eu ensaboei, ai, eu tô quase enchendo, tá vendo, no nível 4, coloquei, porque eu vou lavar muita roupa, agora eu vou lavar, meu banheiro, ó, gente, peraí, vou lavar meu banheiro, ah, que embaçado, é isso, aí, enche aqui, desligo, né, eu deixo enchido assim, agora eu vou lavar esse banheiro, eu deixo as coisas aqui, gente, só eu vou tirar esse aqui, que é sabonete, esponjinha, eu deixo assim, fechado, pra não baixar bicho, né, tem que trocar já, desligou, mas é macinho, passa, porque fica assim, isso que eu vou deixar, porque eu vou lavar, né, as caixinhas que fica, e é isso, gente, vou lavar aqui, pegar os produtos de, não pesa, gente, o nome do peixinho, sabe o que é? Chico Bento, ó o céu, gente, tá meio nublado ali, mas só a nuvem, ó, pegar esse aqui, pra eu lavar o banheiro, esse aqui, sabão em pó, álcool não, só vou, ó, sabão em pó, que é álcool, eu vou deixar pra lá, depois eu passo, agora o banheiro, já vai tudo limpinho, sequinho, eu passo álcool nas coisas, vou lavar o banheiro, povo, gente, a roupa ali, tá quase pronta, mas ainda não tá pronta, ela tá rodando aqui, água eu joguei aqui, ó, a água que sobrou dela, eu joguei aqui, ó, não jogo fora, gente, não vou pro ralo do plank não, tá? e olha a poeira, tá fazendo poeira agora, e lavei a área já, falta lençol pra lavar, a calça do meu esposo que tá ali, a calça já limpei, deixei pronta, lavei o banheiro, tudo limpinho, vou fazer uma macarronada, uma linguiça bem gostosa, e um suquinho, gente, eu vou cantar, pra vocês, cu, 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 eu vou mudar de casa, cu, 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 uma casa, uma mansão, gente, tipo, uma casa maior que essa, né? mas, é assim, gente, nós aqui, tá mudando, porque nós que quer, assim, porque a casa é maior que essa, né? E a casa, bem perto do nosso, aí vou gravar no nosso, e já não danço, o que vocês querem, o que vocês querem, o que eu não 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 querem, relaxar, porque eu tô cansada, gente, eu vou mudar só por final de dezembro, ou janeiro, final de dezembro, começo de janeiro, por quê? Porque, uma que eu tô trabalhando, que misericórdia, não daria, mexer com mudança, e outra, que a mulher vai sair da casa dela, quando a casa, a outra casa dela já é pronta, né? Aí, aí, vamos mudar. Gente, tudo sujo de tinta, no meu serviço é tinta, é, a gente vem embora tudo assim, ó, tudo sujo, ó, mas é gratificante, né, gente, beijos, fiquem com Deus, até o próximo vídeo, tchau! Ah, vou no canal fazendo parceria, tá, Tô tudo linkado aqui pra vocês lá, e é isso, tchau!